E o que é que eu preciso ajustar aqui no meu pensar, no meu sentir, no meu me alimentar? O que é que eu estou precisando melhorar? Eu estou cuidando de mim, eu cuido bem do meu corpo, eu estou me cuidando, entende? Então a gente vai para um outro terreno, eu estou olhando para as minhas origens, eu estou olhando para as relações, para as minhas relações familiares, para os meus pais, sobretudo, porque aí é onde moram muitas pessoas emperradas nas relações com os pais. Por que é que eu sei isso? Porque eu também já vivi isso, eu já tive os meus desafios, eu não conheço quem não tenha passado algum tipo de desafio com seus pais. E esses desafios estão dentro dos contextos energéticos escolhidos pela nossa alma para viver, porque nós estamos dentro de um contexto de evolução. Esse universo, eu estava falando em uma live que eu fiz essa semana, esse universo, ele não é um lugar para ter a férias, ele é um lugar para a gente estar o tempo todo a serviço, ele está o tempo todo a serviço, entendeu? Ou seja, todo dia é um dia de você estar a serviço, de você estar aprendendo, de você estar evoluindo. Então cuidado com as distrações também, porque é muito fácil se distrair, é muito fácil você perder o foco, você estar o tempo todo se distraindo daquilo que você de fato está querendo manifestar, tá?